Hoje é dia de Forever Lease, aqui no Indica ou Não Indica. Quer saber do que eu tô falando? Quer saber do que eu vou falar? Então não sai daí, porque eu já volto. Eu já volto. Oi, gente! Tudo bem? Eu me chamo Suzane Cerqueira, sou do blog Indica ou Não Indica. E hoje eu venho atender a um pedido de vocês que, aliás, eu recebo praticamente todos os dias, seja aqui no YouTube, como também nas outras redes sociais. Atendendo a pedidos, hoje eu trago pra vocês 14 produtos da Forever Lease. Que sim, as realizadas vão poder utilizar sem medo, porque eu resolvi trazer essa lista justamente pra deixá-las mais calmas. Chega de papo, vamos ao que interessa, porque tem muita coisa legal. O primeiro produto, na verdade, é uma linha, é uma família inteira, é da banho de verniz e eu já posso segurar pra vocês que toda essa linha, sem exceção, é compatível para nós enesadas. O segundo produto da nossa lista é uma máscara e é a máscara anabolizante da Forever Lease. Sim, minha gente, eu estou aqui para dizer que ela também é compatível com o ene e ela é liberada para a técnica de low pull. O terceiro produto é da linha S Cabelo. E agora eu vou destacar pra vocês quais são os produtos desta família que, de fato, nós enesadas podemos nos jogar sem medo de ser feliz. O tônico, claro, que vai estimular o crescimento. O shampoo, que tem sulfato forte na composição, mas não tem problema. E, por fim, o leave-in. O quarto produto também é uma família que, aliás, dessa família, eu posso garantir pra vocês que eu tenho o shampoo e a máscara, que é a família Bomba de Chocolate. Inclusive, eu estou com eles aqui em minhas mãos. Um é a máscara e o outro é o shampoo. Porém, há quem diga que a Forever Lease vai descontinuar essa linha. Mesmo que a Forever Lease vá tirar estes produtos de linha, mas ainda assim você tem eles na sua casa e tem interesse em usar, não fique com medo e fique sabendo que, sim, eles são compatíveis para nós enesadas. O quinto produto também é uma família, e eu acho que vocês conhecem, que é da família Cachos. Sim, minha gente. Se não me falem a memória, essa é a única linha voltada pra cabelos cacheados que a Forever Lease possui. E eu estou aqui pra te dizer que todos os produtos, sim, são compatíveis para nós enesadas. Eita que nós só estamos de família, né? Então, pra dar continuidade, o sexto produto também é um kit e é do Force Repair. Olha que chique. Force Repair. Se vocês não sabiam, agora ficam sabendo. A Forever Lease tem uma linha bem similar àquela da L'Oreal, que também é Repair, sabe? Ela existe aí justamente pra reparar o seu fio, inclusive o nome já está dizendo. E sim, minha gente, toda essa família é compatível para nós enesadas. O sétimo produto é uma máscara, que por sinal, eu tenho ela aqui pelo menos. E é a máscara poderosa para os íntimos Mega Power. Ela que foi um lançamento maravilhoso em 2017 na Beauty Fair da Forever Lease. E eu vou mostrar um pouquinho ela pra vocês. Aproveitando que nós estamos na onda do Animal Print, então, tá aqui. É compatível para nós enesadas e, meu amor, pode confiar, pode se jogar, sim. O oitavo produto é um clássico que, por sinal, entre 2017 a 2016, ganhou uma nova versão. E eu tô falando da máscara UTI. Sim, minha gente, essa máscara UTI, ela é uma das mais famosas da Forever Lease. Foi um dos primeiros lançamentos na marca, sim. E quando eles lançaram, até então, o produto tinha petrolato na composição. Até que a Forever entendeu que existem pessoas que gostam de produtos sem petrolatos, tipo eu. Então, fiquem tranquilas porque ela é totalmente compatível para nós enesadas. Inclusive, a versão que tem petrolato também é compatível, ok? O nono produto também é uma máscara. Também é voltada para reconstrução e é a famosa SOS Reconstrutor Emborrachamento. E sim, minhas rainhas, fiquem tranquilas porque essa máscara também é compatível para nós enesadas. O décimo primeiro produto é uma máscara à base de babosa. É também da Forever Lease, claro. E ela possui também na composição mel. Olha que bacana. E sim, minha gente, esse produto é totalmente compatível para nós enesadas. Olha que bacana. O décimo segundo produto tem a mesma proposta da máscara de babosa da Forever Lease. Porém, é à base de mandioca. Inclusive, eu cheguei a divulgar no Indica ou Não Indica no Facebook e a galera foi a mil. Também é compatível para nós enesadas e pode ser utilizado na etapa de hidratação. O décimo terceiro produto também é uma máscara que, por sinal, foi lançado recentemente. E se trata da máscara tonalizante Intensive Black, que nada mais é do que um matizador. O produto, de fato, é compatível para nós enesadas. E se você quiser investir, fique à vontade. E por fim, o décimo quarto produto, que por sinal é algo que vocês me perguntam e muito também, que é a cauterização Restore da Forever Lease. E sim, minha gente, esse produto é totalmente compatível para nós enesadas. Gente, olha a loucura da pessoa. Eu contei 14 produtos e provavelmente eu pulei um número porque eu faço tudo de cabeça. Me perdoem. Então, eu vou falar um produto também da Forever Lease, que é compatível para nós enesadas, que é o Magia do Unicórnio. Aê, minha gente! Mais um vídeo concluído com sucesso. E eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Lembrando que hoje foi um vídeo totalmente voltado para os produtos que eu indico da Forever Lease para as enesadas, principalmente para as enesadas. Agora, se vocês quiserem um vídeo falando dos produtos da Forever Lease que eu não indico para você, principalmente para mim, que sou enesada, comenta aqui também que eu quero saber de vocês. Porque sim, eu posso trazer um vídeo no mesmo formato, só que destacando os produtos que eu não considero legal para os nossos cabelos e justificar o porquê. Não esqueçam que tem indica ou não indica no Facebook. facebook.com barra indica ou não indica. Vocês também me encontram no Instagram, como arroba su.indica ou não indica. Não esqueçam da nossa lojinha virtual, que por sinal tem produto da Forever Lease. Lá também, vitrine da Su, através da plataforma da Ikezak. Um beijo no seu coração. Fiquem com Deus. Gratidão por tudo. E... Tchau! Tchau!